Bom dia Maringá, agora são 9 e 5 da manhã, nós estamos aqui no colégio Regina Mundi acompanhando o candidato do PROS, Homero Marquesi, que acabou de chegar no colégio e deve votar. Estamos acompanhando aqui o candidato do PROS para a votação. Esse é o primeiro candidato que nós estamos acompanhando, deve seguir rapidamente o voto do candidato. Muito tranquilo o colégio Regina Mundi, poucas pessoas presentes aqui. Nesse momento da votação, Homero está acompanhado do filho e da esposa. Ok, sessão 158 do colégio Regina Mundi, nesse momento o candidato do PROS deve votar. Obrigado. O candidato esqueceu a caneta, trouxeram aí a caneta para ele. Então, começa a votação do candidato do PROS, Homero Marquesi. Lembrando que agora, às 9 horas, votam também os candidatos Bovo e Akemi Nishimor. O Bovo vota no colégio Santo Inácio e Akemi vota no colégio Juscelino Kubitschek. Olha lá, grande momento do Homero votando. Olha lá, grande momento do Homero votando. Encerrou o pessoal. Olha lá, grande momento do Homero. Olá, beleza? Pode vir mais, vem mais. Votou em quem, Homero? Em mim mesmo. A imprensa também está acompanhando a votação aqui do candidato do PROS, Homero Marquesi. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos passarinho. Aí. Legal. Fala um pouco. Teste. Som. Ok. Atenção. O candidato Homero Marquesi. Ok? Gravou. Candidato, como está a expectativa do senhor desse dia? A expectativa é ótima. Nós fizemos um grande trabalho. Queria agradecer muito a nossa equipe, a família, os apoiadores. Uma campanha muito bonita. Cresceu muito na reta final. Estamos confiantes. Na hora que o resultado sair, a gente está bem caminhado já para ganhar a eleição. Conseguiu votar? Tudo certinho? Tudo certinho. Foi bem rápido. São dois votos apenas, né? Então, demorei ali acho que dez segundos. O senhor acredita que a pandemia prejudicou muito o debate ou não? Prejudicou. A pandemia, ela fez com que as pessoas prestassem muita atenção nesse ano num assunto só. E não é sem motivo, né? Foi um ano pesado, foi um ano triste. E também houve muito número alto de candidatos. Isso acabou inviabilizando que as redes de televisão fizessem debates, até porque as pessoas, os candidatos falaram muito pouco num quadro tão grande de postulantes. E um prazo tão pequeno para fazer campanha também. É, em relação ao prazo, eu acho que não foi o problema. O problema mesmo foi o ano em que se tratou basicamente da pandemia e as pessoas tinham menos atenção para a política, o que é um pouco compreensível também. Vamos aguardar os resultados. Vamos aguardar, estamos confiantes. no primeiro de janeiro, Maringá tem uma nova administração. Boa sorte. Obrigado. O deputado Maringaense do PROS, Homero Marquesi, que é candidato a prefeito e que acabou de votar, é um dos primeiros candidatos a votarem em Maringá. A Akemi e o Burro já votaram também agora às nove da manhã e a gente volta daqui um pouco com outro candidato. A Akemi e a gente tem as nove e meia. Obrigado. 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 Obrigado.